Ó, ó É onde chegar na produção, que me ensina a mim Minha mãe falou, toma juízo Eu falo, mas eu só tomo o dia que deu Me respeita, menino, foi brincadeira A partir de vezes vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos pés É caminho de tudo lá dentro Camarote fechado, apenas aberto pra quem É de fechar, na música tocar No automático os M's começam Os M's começam Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música Que a mulher encosta pra gente tocar Minha mãe fala, toma juízo Eu falo, mas eu só tomo dia que dança Me respeita, menino, foi brincadeira Partiu, beijo, vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos pés É caminho de tudo lá dentro Camarote fechado, apenas aberto Pra quem é de fechar Quando a música tocar No automático, os zemos começam Os xemos começam Encosta a gente que queima um M Encontra a gente pro Morning gastar Encosta a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Encosta a gente que queima um M Encosta a gente pro Morning gastar Encosta a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Encontra a gente que queima um M E gosta da gente pro mole gastar E gosta da gente na vibe da música Mulher encosta pra gente tocar